Olá meu amigo concurseiro, eu sei que você está aí fazendo sua revisão para o concurso do Conselho Federal de Odontologia vai acontecer agora no final de janeiro algumas provas para alguns cargos ali e lá em fevereiro a gente tem a prova de fiscal também o edital de vocês trouxe aí várias legislações específicas associadas à área mas tem um especial que você não pode ficar de fora, você não pode deixar de revisar essa legislação aqui que é a lei 4.324 de 64 que institui o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia essa legislação aqui ela vai estar presente então no concurso do Conselho Federal mas ela também estará presente nos concursos de Conselhos Regionais tendo em vista o campo de atuação aqui, o escopo dessa lei então é uma lei pessoal que ela, muita coisa do que tem nela está no regimento muita coisa que tem nela está no decreto também que regulamenta essa lei aqui então assim, é uma lei que observando aqui a estrutura dela você vai ver que muita coisa você já vai estar estudando indiretamente o regimento e estudando indiretamente o decreto então otimiza muito seu estudo porque ela não é uma lei tão grande assim e ela é uma lei que tem informações extremamente valiosas te dá uma noção geral ali então principalmente se você está estudando para esse concurso ou vai estudar para um Conselho Federal, um Conselho Regional essa lei aqui é um ponto de partida muito interessante porque ela te ajuda a ter uma noção geral da estrutura e ela traz informações importantes que outras leis que seu edital também vai esmiuçar mais mas ela está trazendo pontos importantes dessas legislações para cá certo? Então a ideia hoje aqui eu preparei para vocês essa revisãozinha rápida aqui dos pontos mais importantes desta lei são aqueles pontos que vem caindo em prova frequentemente a gente também se preocupou em observar como é que a banca quadra que está fazendo como é que ela está cobrando isso aqui lá então nós destacamos aqui alguns pontos ou seja, os pontos em que estão muito frequentes é que você tem que ficar de olho, você tem que ler várias vezes porque isso sempre está presente lá nas provas, ok? a gente vai deixar até o link embaixo para quem quiser adquirir o material completo a gente tem um combo essa lei aqui esquematizadinha ela faz parte desse combo lá onde a gente tem a parte de ética 9784, 8429 então a gente tem várias outras coisas lá nesse pacote, tá bom? então aqui é apenas uma parte desse material lá quem quiser dar uma olhadinha tem um link aqui embaixo para você poder conhecer e degustar esse material aí que a gente fez com muito carinho, beleza? vamos começar logo para não enrolar vocês não? então essa lei, pessoal, é uma lei que vai tratar aí ela institui o Conselho Federal, tá? de odontologia e os conselhos regionais e dá outras providências então é uma lei que ela pega tanto o CFO, o Conselho Federal quanto os CRs, os conselhos regionais aí de odontologia, do DF, do Goiás, de Minas, do Amazonas e por aí vai, entendeu? primeira coisa que eu quero que você observe, pessoal que eu quero destacar para vocês aqui que está caindo muito em prova eu só vou passar por aqueles pontos que eu tenho certeza que você tem que ficar de olho porque a chance é imensa de cair na sua prova, certo? então primeiro, o artigo segundo o artigo segundo, pessoal, fala que o Conselho Federal e os conselhos regionais de odontologia ora instituídos, constituem um conjunto em conjunto, uma autarquia, tá? então esse conjunto aqui que é abraçado por essa lei aqui tanto os conselhos, o Conselho Federal quanto os conselhos regionais juntos formam autarquia, pessoal então perceba, na sua prova principalmente se ela trouxe aí direito administrativo ela vai então ela pode querer associar isso aqui ela vai querer bater em cima da autarquia a gente sabe que a administração indireta no direito administrativo se o seu cargo estiver pedindo direito administrativo é uma parte que você tem que ficar de olho autarquia, fundações, sociedade de economia mista mas autarquia é muito importante por quê? porque o conjunto dos conselhos formam autarquia, tá? em conjunto eles formam autarquia, tá? sendo deles dotados de personalidade jurídica e direito público, tá? com autonomia administrativa e também financeira e tem por finalidade a supervisão da ética profissional em toda a república, tá? então você vai ver até que a lei ela traz aqui algumas grafias você vai, ah, mas parece que tá errado o que tá escrito na lei não, pessoal, é porque a lei é de 64, tá? então de lá pra cá a língua portuguesa já sofreu algumas transformações então você vai ver algumas coisas estranhas por aqui na lei mesmo é muito comum a gente tem várias leis aí que são leis muito antigas leis aí de 64 por ali até um pouquinho antes e que ainda estão em vigor, certo? então, pessoal quero que vocês gravem isso tá? o conjunto, então, forma autarquia possui a autonomia administrativa e financeira isso vai cair só no direito administrativo? não, isso aqui pode cair na parte legislação mesmo porque tá aqui explícito pra gente, tá certo? a finalidade, então, é supervisão ética profissional em toda a república, ok? beleza o conselho federal de maneira mais ampla e os conselhos regionais de maneira pontual em cada estado e sua jurisdição ali outra coisa, pessoal o artigo terceiro e aí tem até um mapa mental aqui pra ficar melhor ainda pra gente ó, a gente esquematizou aqui cai bastante em prova o conselho federal a composição do conselho federal o conselho federal, ele compor-se-á de nove membros outros tantos suplentes então, nove membros, nove suplentes ali de nacionalidade brasileira tá? é, mandato trienal cuidado, pessoal que o mandato do conselho federal é trienal e dos conselhos regionais a gente vai ver aqui que é bienal, certo? então, muito cuidado com isso ali, certo? eleitos por escrutínio secreto a gente vai ver isso muito aqui na lei, tá? escrutínio secreto vai ser toda vez que for ter votação aqui importante vai ser escrutínio secreto maioria absoluta dos votos dos delegados regionais, tá? então, você vai ter aqui os delegados regionais participando dessa sessão pra poder montar, né? fazer a votação pra compor o conselho da composição do conselho a maioria, a lei também aqui sempre que falar em votação ela vai falar em escrutínio secreto e vai falar em maioria absoluta, tá? seja o que for que normalmente ela vai estar falando sempre nesse sentido então, quando for falar de maioria simples aí na sua questão de prova muito cuidado, viu? porque pode não ser verdade porque a lei aqui ela não menciona isso pode estar falando talvez de outro instrumento aí mas não da lei aqui que institui os conselhos, tá bom? então, o artigo terceiro ele vem falando então da composição do Conselho Federal de Odontologia e aí vem uma outra um outro tópico que é o artigo quarto que vem falando das atribuições, né? a que compete as atribuições do Conselho Federal isso aqui, pessoal vocês vão perceber se vocês olharem provas anteriores de conselhos seja qual for os conselhos vocês vão ver que é muito comum se você tá fazendo a prova pra um conselho você tem que conhecer a composição desse conselho o campo de atuação desse conselho as atribuições desse conselho tá? então é básico é trivial aqui você então já puxar isso na memória gravar isso aqui pra sua prova que você vai ver que isso vai tá lá vai tá perguntando isso lá tá? são muitas as atribuições do Conselho Federal eu vou destacar alguns aqui passar rapidamente por alguns aqui mas um dos que cai bastante em prova é o seguinte, pessoal é a atribuição então do Conselho Federal organizar o seu regimento interno tá? B aprovar os regimentos internos organizados pelos conselhos regionais ou seja cada conselho regional vai construir o seu regimento vai criar o seu regimento quando eles criarem o seu regimento eles vão trazer pra apreciação pra aprovação do Conselho Federal certo? então por isso que é competência e atribuição do Conselho Federal também aprovar os regimentos internos dos conselhos regionais tá bom? aqui também a competência do Conselho Federal atribuição do Conselho Federal eleger o presidente e o secretário-geral do Conselho tá? é votar e alterar o código de deontologia né da odontológica até travou aqui né deontologia odontológica ouvidos os conselhos regionais tá? então aqui ó é votar e alterar o código de ética tá pessoal das regras de conduta da odontologia certo? então isso faz parte aqui do Conselho Federal o que mais? promover quaisquer diligências ou verificações relativas ao funcionamento dos conselhos de odontologia nos estados território distrito federal e adotar quando necessário providências convenientes a bem de sua eficiência regularidade inclusive a designação de diretoria provisória tá? então aqui faz parte também apesar que cai mais em prova pessoal ó eu sempre vejo mais em prova o A, o B e o C A, B, C, D o A, B, C, D aparece bastante em prova certo? então já fica a minha dica aqui o que mais que nós temos aqui de importante que eu quero que vocês gravem dessa parte aqui acho que é só isso mesmo tá? o que mais que nós temos aqui é o artigo oitavo pessoal o artigo oitavo ele também vem caindo bastante e aí é decoreba mesmo não tem jeito tá? o que que acontece aqui é o oitavo ele fala da renda do conselho federal ele pergunta como vai ser a composição da renda do conselho federal a constituição dessa renda ou seja o que que vai sustentar o que dinheiro que vai entrar a receita ali do conselho federal tá? o dinheiro a grana que vai entrar ali como é que vai ser a composição a constituição dessa renda tá? então ó 20% da totalidade dessa renda vai ser de imposto sindical pago pelos cirurgiões dentistas tá? então aqui ó o o pessoal vai pra obter a carteirinha né? é o pessoal que vai usufruir que vai tá aí no campo de atuação cirurgiões dentistas eles tem algumas obrigações ali uma delas é a anuidade pagar o imposto sindical é então isso tudo vai pro conselho federal e pros conselhos estaduais certo? então o cirurgião dentista que tá atuando aqui no distrito federal né? que ele tá pagando ali a anuidade ali pro conselho estadual né? o conselho regional aliás parte disso vai para o conselho federal então os conselhos regionais meio que eles ajudam a manter o conselho federal a sustentar o conselho federal tá? então ó 20% da totalidade do imposto sindical pago pelos cirurgiões vai para o conselho federal tá? B um terço um terço aqui das anuidades cobradas pelos conselhos regionais ou seja o o eu tinha falado agora há pouco né? anuidade eu sou cirurgião dentista tô exercendo minha profissão aqui eu pago minha anuidade para o meu conselho regional um terço desse valor que eu pago para o meu conselho regional sobe para o conselho federal tá? então um terço vai para lá certo? 33,33% ali sobe para o conselho federal um terço também aqui ó um terço da taxa de expedição de carteira profissional ou seja quando eu me formo né? odontologia e tal eu vou vou ter que para exercer a profissão eu vou ter que procurar um conselho eu vou ter que procurar onde eu vou atuar por exemplo DF vou atuar no DF eu vou procurar o conselho regional do Distrito Federal para me cadastrar lá para fazer o meu registro e aí eu vou obter a carteirinha e para isso eu vou pagar uma taxa de expedição da carteira profissional e aí um terço do valor pago nessa carteirinha para obter essa carteirinha para expedir essa carteirinha também vai para o conselho federal certo? que mais aqui também ó um terço das multas aplicadas pelos conselhos regionais então perceba que toda a graninha que o conselho regional ganha um terço sobe para o conselho federal então aqui ó o conselho federal ele morde aqui um terço da renda ali dos conselhos de cada coisa ali que for fruto ali que for gerar receita ali para os conselhos regionais é o que a gente observa aqui certo? então grave isso tá pessoal o conselho federal ele vai morder um terço da grande maioria das coisas só cuidado que aqui é 20% da totalidade do imposto sindical o resto aqui ó um terço da unidade um terço da taxa de expedição de carteirinha um terço das multas aplicadas aí ainda pode ser fonte de renda aqui ó doações e legados tá? doação ali a pessoa recebe uma doação determinada organização alguma coisa assim só uma observação aqui perceba que tá escrito por extensio um terço aqui mas recentemente foi cobrado dessa maneira tá? de maneira numérica mesmo ok? subvenções oficiais ou seja ao governo entrar com alguma verba ali pra ajudar alguma coisinha assim uma estrutura um programa especial ali de incentivo de fomento alguma coisa assim ou deixar né? de cobrar né? uma certa imunidade alguma coisa ali vai tá aqui dentro e bens e valores adquiridos tá? então isso tudo junto forma a renda do conselho federal tá? muito importante o outro tópico importante pessoal é o artigo 9 tá? o artigo 9 perceba que aquela hora nós vimos os conselhos federais o conselho federal como é que era a composição e é muito importante também mesmo que seu concurso seja o conselho federal você saiba a composição do conselho regional porque a prova vai querer te confundir tá? então o conselho regional ele será instalado então em cada capital de estado território distrito federal sendo composto de 5 membros tá? cuidado porque aqui ó o federal são 9 e aqui você tem o conselho regional com 5 membros e outros tantos suplentes tá? e outra coisa o mandato lá o mandato do federal é trienal certo? é trienal a sede é na capital em Brasília capital federal e aqui ó os conselhos regionais eles estarão nas capitais de estado território do distrito federal ou seja aqui no distrito federal ele abriga tanto o conselho federal quanto o conselho regional de odontologia tá? mandato bienal então perceba que o conselho maior o conselho federal 9 membros tá? mandato trienal ó, 9 tri então são múltiplos né? 9, 3, 3, 9 são múltiplos conselho federal o conselho regional a gente tem 5 tá? e aqui bienal 2 anos tá? 2 anos aqui então beleza? é, eleitos em votação secreta lembra que eu falei lá escrutínio secreto aquela coisa toda está aqui também tá? maioria absoluta dos votos dos cirurgiões dentistas inscritos na região na respectiva região ou seja só vota quem é o cirurgião dentista que está inscrito naquele conselho regional tá? pra poder escolher esse conselho isso é óbvio né? não tem como ser de outra forma outra coisa pessoal importante tanto lá no conselho federal quanto aqui nos conselhos regionais o mandato dos membros dos conselhos é meramente honorífico tá? quando a gente estuda lá no direito administrativo os agentes públicos tá? a gente entende que os agentes honoríficos aqui eles exercem atividade então pela honra né? então eles não recebem dinheiro algum pra estar então participando do conselho tá? ele só se afasta ali muitas vezes ele acaba se afastando dependendo do órgão ele se afasta mas aqui eu quero que você grave isso eles não recebem salário então aqui ó é meramente honorífico tá? é exigido aqui como requisito pra eleição a qualidade de cirurgião dentista devidamente legalizado de nacionalidade brasileira tá? então perceba que é exigido né? solicitado isso aqui perceba que ele fala nacionalidade brasileira mas ele não especifica se é brasileiro nato ou naturalizado quando a lei é omissa nesse ponto normalmente é o cirurgião dentista naturalizado brasileiro por exemplo você tem um cara lá alemão sei lá o cara naturalizado brasileiro é cirurgião dentista ele pode? em tese pode porque a lei não tá especificando aqui pela lei por essa lei aqui ela só especifica que tem que ser nacionalidade brasileira ela não especifica que tem que ser brasileiro nato então naturalizado ele poderia sim atuar aqui tá bom? então outro artigo importantíssimo pro seu estudo outro ponto importante pessoal é o seguinte o 11 o 11 fala da competência dos conselhos regionais é muito importante você observar as características da competência do conselho regional e federal porque a prova ela vai tentar te confundir aqui também por quê? se você observar que determinada competência ela é muito importante ela tá num patamar mais elevado ela era pra ser em tese do conselho federal e você vai ver que as competências aqui dos conselhos regionais elas são muito específicas ali dentro do campo de atuação tá? então olha só deliberar sobre a inscrição e cancelamento em seus quadros de profissionais registrados na forma da lei isso aqui é competência regional por quê? quando eu sou cirurgião dentista e vou procurar o conselho pra poder registrar e obter a carteirinha aqui o registro eu procuro o conselho regional eu não procuro o conselho federal então isso é competência regional mesmo é do mais próximo aonde eu estou tá? fiscalizar o exercício da profissão isso aqui é até mais do conselho regional do que do federal o federal ele é o fiscal dos fiscais de certa forma a gente pode pensar assim então ele organiza e fiscaliza os conselhos regionais e excepcionalmente pode receber alguma demanda específica mas essa fiscalização dos consultórios ali e tal vai é competência dos conselhos regionais fiscalizar o exercício da profissão essas coisas assim deliberar sobre assuntos atinentes à ética profissional impondo a seus infratores as devidas penalidades perceba que aqui ele está aplicando a ética ele está aplicando aqui e deliberando e aplicando aqui a ética então é regional mesmo agora se fosse dirimir alguma certa dúvida aqui ou fosse ou tivesse alguma situação que o conselho regional não consiga resolver e ter que ir para uma deliberação acima aí é conselho federal organizar o seu regimento interno submetendo a aprovação do conselho federal ora se eu vou organizar o meu regimento interno e vou submeter lá para cima então eu estou abaixo eu estou no conselho então regional ok então o conselho regional ele elabora organiza o regimento e joga para cima para aprovação do conselho federal tá sugerir ao conselho federal as medidas necessárias a regularidade de serviços e a fiscalização do exercício profissional as decisões mais gerais a alteração de lei da carreira e tal normalmente compete ali ou é discutido no amplo mais no âmbito mais alto no conselho federal então os conselhos regionais eles podem sugerir dar sugestões mas não cabe a eles deliberar de maneira ampla por todo mundo até porque o conselho do goiás não pode tomar decisão que vai ter impacto nacional então quem vai tomar essa decisão aí vai ser o conselho federal mesmo tá deixa eu ver outro ponto importante aqui publicar relatórios anuais exercer os atos de sua jurisdição submeter a aprovação do conselho federal o orçamento e as contas anuais ou seja eles vão prestar contas lá deixa eu ver o que é mais pessoal existe também aqui a renda dos conselhos regionais então é importante isso aqui para vocês eu não ia falar sobre isso aqui não mas saiba que nós temos também a renda dos conselhos regionais então aqui a lei traz a taxa de inscrição faz parte então da renda dois terços da taxa de expedição das carteirinhas olha o perigo aqui no regional é dois terços por que que aqui é dois terços porque no regional é dois terços porque no federal é um terço então um terço com dois terços vai dar um inteiro então pelo fato do regional ceder um terço para o federal sobra para ele dois terços então se você lembrar que no federal é um terço você vai lembrar que o que sobra para o inteiro é dois terços então é o que sobra aqui para o regional. Então, lá era um terço, aqui é dois terços, dois terços da anuidade, por quê? Porque um terço subiu para o Conselho Federal. Dois terços das multas, lógico, porque um terço subiu para o Conselho Federal. Então, um terço, que é a parte menor desse bolo, vai para o Conselho Federal e a parte maior fica para o Conselho Regional. Aí, doações e legados, subvenções, bens e valores. É igualzinho, perceba que praticamente, pessoal, é igual aqui, exceto essa parte inicial, que é a taxa de inscrição e lá é... até esqueci o que fala lá no primeiro. Lá fala o quê mesmo? Já até fugiu da minha cabeça aqui. Lá estava falando da totalidade do Imposto Sindical, isso. Então, perceba que o regional não recebe o Imposto Sindical porque a totalidade vai toda para o Federal. Então, aqui, pessoal, muito parecido a renda dos conselhos regionais, tá? A diferença é que a linha A aqui, no regional, fala da taxa de inscrição e no outro vai falar a totalidade do Imposto Sindical. E aqui, fala dois terços, dois terços, dois terços. Lá vai falar um terço, um terço, um terço, beleza? O que mais que eu preciso aqui trazer para você, pessoal, que é super importante? Deixa eu lembrar aqui... Tá, esse ponto aqui é importante. Olha só. Os profissionais registrados, então, ó, se o cirurgião dentista é inscrito no conselho regional de um estado, passar a exercer de modo permanente atividade em outra região, assim, se estendendo o exercício da profissão por mais de 90 dias, na nova jurisdição, ficará obrigado a requerer inscrição secundária no quadro respectivo ou para ele se transferir. Isso significa o seguinte, pessoal, eu sou cirurgião dentista, tenho carteirinha no Goiás. E aí, de repente, eu resolvo ficar um tempo no Distrito Federal, morando no Distrito Federal, alguma coisa nesse sentido, ou trabalhando aqui no Distrito Federal. Se isso, pessoal, for de uma maneira frequente, ou seja, se for por mais de 90 dias, eu vou ter que me registrar no Distrito Federal. A minha carteirinha é do Goiás. Eu tenho aqui, eu tenho registro no CRO Goiás. Eu vou ter que fazer o registro no CRO DF, tá? Pra que eu possa expandir meu campo de atuação, tá? Pra poder requerer uma inscrição secundária. Porque senão é sacanagem com os cirurgiões dentistas do DF, que já tem o registro aqui e estão trabalhando regularizados aqui. Então, eu sou de outro lugar e estou querendo invadir o espaço deles aqui. Pra isso, eu tenho que me tornar um deles. Eu tenho que ter o registro aqui também, certo? Então, é nesse sentido aqui. Tem muitas questões de prova, inclusive da Banca Quadrics, que ela cobrou exatamente isso aqui. Ela, às vezes, dá um caso concreto, um caso hipotético, né? Que fala que tem um determinado cirurgião dentista que está exercendo a atividade em outro lugar. Aí, o que acontece com ele, tá? Então, aqui seriam as sanções, né? Se ele estaria sujeito a sanções ou não. Ou, o que ele deveria fazer. Qual que seria o procedimento correto pra ele fazer. E, às vezes, qual é o tempo máximo que isso poderia acontecer. Então, é muito importante aqui, tá? O parágrafo primeiro aqui, ele vem e fala, no caso em que o profissional tiver que exercer temporariamente a odontologia em outra jurisdição, apresentará sua carteira para ser visada, tá? Pelo presidente do conselho regional dessa jurisdição. Então, eu sou o CRO Goiás. Tô indo pro DF prestar um serviço lá, temporário. Eu preciso me apresentar no conselho regional do DF pra poder pedir ali uma espécie de autorização, né? Uma espécie de aviso ali, justificativa, alguma coisa nesse sentido, pra poder atuar, certo? O que mais, pessoal? Quando deixar temporariamente ou definitivamente de exercer a atividade profissional, o profissional restituirá a carteira ao conselho. Ou seja, devolverá a carteira ao conselho onde estiver inscrito. Então, se o cara deixar de exercer ali, ele devolve a carteira. No prontuário do cirurgião dentista serão feitas quaisquer anotações referentes à atividade profissional, inclusive elogios e penalidades. Informação importante, a Caio Improva, o texto da lei. Normalmente, pessoal, cai o texto da lei, ou então a aplicação desse texto da lei, no caso concreto, no caso hipotético ali, tá? Um outro ponto importante aqui. Todo aquele, mediante anúncios, placa, cartões e outros meios quaisquer, se propuser ao exercício da odontologia, fica sujeito às penalidades aplicadas ao exercício ilegal da profissão, se não estiver devidamente registrado. É batido já nas questões de prova, pessoal, dos conselhos de odontologia, a seguinte situação. Ele vai dar um caso concreto que tem um profissional que acabou de formar, formou certinho, bonitinho, não tem o registro no conselho regional e tá exercendo, tá distribuindo o panfleto que ele abriu uma clínica. Aí o exercício quer saber se pode, se não pode, se, né, o que que acontece, se ele tá sujeito ali a penalidades. Está, pessoal, porque não basta ele tá formado em odontologia, ele tem que ter registro no conselho. Se ele não tiver registro no conselho, ele não tem autorização pra poder funcionar, pra poder atuar, certo? Uma outra informação importante, já caiu em prova. O poder disciplinar de aplicar penalidades aos cirurgiões dentistas compete ao conselho regional em que estavam inscritos o tempo do fato punível, tá? Então perceba, o poder disciplinar de aplicar penalidades aos cirurgiões dentistas compete ao conselho regional. Então é o conselho regional que vai aplicar penalidade, né, e ao conselho regional do lugar aonde a pessoa, né, tava atuando, que ele tava inscrito, né, ao tempo do fato punível, ou seja, na época. Então, hoje eu estou no DF, mas na época eu cometi algum fato lá no Goiás, no estado de Goiás. Então quem é que vai me punir? O DF ou o Goiás? O Goiás, porque era onde eu estava inscrito na época, tá? Então é muito importante isso aqui, pessoal. E eu tentei, então, trazer pra vocês aqui aqueles pontos que você não pode deixar de fora do seu estudo nessa revisão do conselho. A Banca Quadrics, ela tá cobrando em cima, a risca, então, e essa aqui é uma das normas mais cobradas. O edital do Conselho Federal de Odontologia, ela traz, salvo engano, cinco normas associadas à atuação aqui dos conselhos e tal, mas essa é uma das mais importantes. E se você ler o regimento dos conselhos também, do Conselho Federal e tal, você vai ver que muita coisa que tá aqui se repete lá, tá? Então é uma norma que não é tão grande e ela é muito bacana porque ela tá sendo cobrada, ela tá vindo muito forte nas provas, beleza? Então essa é a revisão que eu tinha pra fazer pra vocês. Continue nos acompanhando aí, inscreva-se aqui, nos acompanhe, a gente vai tentar fazer das outras áreas também, sempre a gente vai tentar trazer, principalmente nos concursos de conselhos aí do Brasil afora. Então, mais uma vez eu repito, quem tiver interesse em aprofundar mais, a gente tem aqui o link abaixo do material pra você conhecer um pouco mais aí o nosso combo ali do nosso e-book, né, com a legislação esquematizadinha. E aqui fica o meu abraço e boa sorte pra você, né, que você faça uma boa prova aí no final de janeiro, quem for fazer a prova do final de janeiro, quem for fazer a prova lá em fevereiro também, faça uma boa prova, faça com tranquilidade, vai dar tudo certo, beleza, pessoal? Um abraço, professor Vinícius, até mais!